Hoje nós iremos falar sobre o Lovepix, que é apenas um produto reformulado que já foi divulgado com vários nomes Meu Velho da Lancha, Velho do Pix e vários outros, né? Tem muitos nomes aí, inclusive rodam até hoje com esses nomes, tá? Mas Lovepix tá em alta e todo mundo quer saber se o Lovepix é verdade, se o Lovepix é confiável, se realmente funciona e tudo mais. Se você fizer uma breve busca aqui na barra de pesquisa do Reclama Aqui, você vai encontrar opiniões de muitas pessoas que compraram esse produto, adquiriram acesso e tem opinião formada sobre isso, você nem precisaria assistir esse vídeo, mas veja bem, eu já gravei uma vez sobre isso e o que me fez gravar de novo foi meio que a falta de respeito de quem cria esse tipo de produto, tá? Eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Que estão fazendo milhões de reais, que eu acredito que isso aqui já vendeu milhões, tá? Eu sou do marketing também, eu trabalho com marketing digital E marketing digital não envolve só vender curso que ensina a ganhar dinheiro, envolve muita coisa, tá? E uma das estratégias é rodar tráfego, né? Que não é o meu caso, eu trabalho no orgânico Porém, essa galera tem habilidade com isso, sabe fazer, mas prefere fazer isso aqui, passar os outros pra trás, tá? E a falta de respeito que eu me referi foi isso aqui, essa imagem desse senhor que aparece aqui É de um senhor falecido, tá? Que eu não sei nem se quem pegou a imagem pra colocar no app Fez a busca antes, né? Isso aqui renderia um belo processo, inclusive, tá? É que eu não tô com tempo agora pra poder entrar em contato com a família Porque com certeza a pessoa que tá vinculando a imagem desse senhor aqui no app, né? Dizendo que ele se chama Lúcio, ele tem 65 anos e tudo mais Ainda que seja um gatilho pra poder ativar a pessoa a assistir o seu VSL, né? Pra poder você vender Ainda assim é uma falta de respeito muito grande com uma pessoa já falecida, tá? Se fosse um parente seu, eu tenho certeza que você não ia ficar nem um pouco feliz com isso, né? É um empresário que faleceu aí em 2017, tá? De São José dos Pinhais Pode ver que é a mesma pessoa, eles pegaram a imagem do camarada e botaram ali E existem outras pessoas que aparecem aqui que é tudo fake, tá, pessoal? Tudo fake, tá? Colocaram o nome dele de Lúcio, né? O nome dele, na verdade, é Mário, tá? Enfim Seria legal se a família chegasse até esse vídeo aqui Pra tomar uma providência contra vocês Eu tenho certeza que isso ia render muito pra eles Boa parte do que vocês venderam aí Que vocês estão rodando em várias plataformas Vocês iam entregar na mão da família Pra o RH de ser besta, tá? É que eu tô sem tempo Se não é o mesmo, ia dar um jeito de fazer essa conexão aí Tô sem tempo agora, tá? Mas vamos lá Você que é mulher, tá pesquisando por isso Sai fora Tá? Isso é mais do que fake É mais do que fake, né? Mais do que fake Vai, você quer achar um cara velho aí pra te bancar Vai pro Tinder, vai pro Badu, sei lá onde você quiser Tá? Se é que isso é algo digno, né? Mas cada um faz o que quiser a sua vida Mas já que você tá pesquisando por isso Vai num algo gratuito aí Vai numa plataforma de graça aí Ou se cadastra aí numa plataforma pra vender mesmo de uma vez, né? Já que é pra ser bancado que venda de uma vez, né? Vai vender o que tem que vender de uma vez Tá? Vai pagar cursinho Ou acessa a plataforma que nem existe Lovepix é apenas mais um golpe Tudo bem? Se duvida, vai no Reclame aqui Escreve a palavra Lovepix aqui na barra de busca E você vai encontrar várias pessoas aqui reclamando De vários valores diferentes Que inclusive é estranho isso Porque é bem provável que esse produto Ele já esteja... Já tenha se dissipado como se fosse... Disseminado como se fosse um vírus, né? Tipo, todo mundo já tem ele pra poder vender E já era, né? Agora não tem mais chance de achar nenhum autor Quem criou já deve ter dado o direito de revenda Pra um monte de gente Não é nem afiliado mais isso aqui A galera já é dona do produto Tá fácil, né? Nicho black Todo mundo acredita nessas conversas piadas aí E aí já viu, né? Enfim Se você comprou Você foi vítima Sinto muito Se você não comprou Parabéns Você não vai cair no golpe Tamo junto Tchau 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 Tchau